Nesse domingo vamos estarmos juntos direto da Arena do Preto no Campo 2. Dois jogos, duas decisões. Às nove da manhã vamos estarmos juntos para a decisão de terceiro lugar da Copa Botequim 2021. Real Bom Parto e União, União e Real Bom Parto decidindo o terceiro lugar dessa grande festa. E logo depois, as emoções ficam por conta de Barrigudinhos e Granada fazendo a decisão da Copa Botequim 2021. Às onze da manhã tem a grande final. Patrocinadores dessa festa já estão aí para fazer parte dessa grande emoção. Odonto, Caldonto. Odontologia na Caldonto. Pitu, nós nunca mais esqueceremos. Surreale, pizzaria de livre é na Surreale. MESPORTE, sempre para você, aposta certa. Arena Botequim, a festa é lá na Arena Botequim. Look MCZ, tudo em look é na MCZ. Ótica Freak, a sua nova visão é na Ótica Freak. Fê e B Bictagem, a sua bictagem agora é na Fê e B. Bruna Pratas, tudo em pratas é na Bruna. Pó e Barbearia, agora a sua nova opção no novo visual. E Lava Jato Unidas, o Nações Unidas é na Lava Jato de todos. Grande final na Copa Botequim para você curtir. Neste domingo, às nove e meia, tem terceiro lugar decisão. E às onze horas, a grande final pelo canal Betinho Espatia.